Só da frente Sacanagem não, velho Eu uso o bagulho pra arremessar o cara Da minha frente E eu que sou arremessado Aí, sétimo lugar WTF Como assim que eu venci, galera Estava em sétimo lugar E cheguei primeiro Ah, vou reclamar nada O bug Me ajudou A vencer esse evento Essa corrida